Vou arrumar o cabelo, ficar gostosinho né, ficar bacana, olha isso, olha, meu Deus, tá piorando Eu não sei na verdade o que eu vou falar nesse vídeo, porque na verdade esse vídeo é um vlog mais bem produzido É pra ser um vídeo de boa falando com vocês, eu não sei bem o que falar, então, então vamos ver se eu ganhei na Mega Sena Bom, eu joguei na Mega Sena esses aqui ó, eu joguei, eu joguei, joguei mesmo, admito, sou um jogador, eu sou um jogador Esse aqui é Loto Fácil, então eu vou ver se eu vou mudar a Mega Sena, já faz muitas semanas que eu fiz isso Eu posso estar milionário e contando moedas, imagina o cara tá rico contando moedas, aí é foda né Mas tanta gente morre quando ganha essas Mega Sena que eu tenho até um pouco de medo, eu não falaria pra ninguém Ouviu essa mãe, nem pra você, tá, brincadeira, pra minha mãe eu falaria, beijo mãe, tchau por tanto Como é que se vê isso aqui, gente? Vamos para o número do concurso 1650 da Mega Sena 17? Não 23? Não 29? Não 38? Não 57? Não 60? Não Eu não acertei nem o duvidozinho Eu não acertei nada Ah, mas ainda, ainda, resta uma resposta, uma chance Porque temos a Loto Fácil que eu fiz um bolão com dois jogos Só que como Loto Fácil são muitos números, eu vou deixar pra ver depois Então se por um acaso eu sumir, saiba que eu estou em Miami, bitch Aproveitando as oportunidades da vida Outra coisa que eu queria falar com vocês também é sobre o fato de que o canal, meu canal principal, o Eu Te Salvo, está chegando Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo já vai estar com 50 mil inscritos E é uma vitória, é uma vitória porque na verdade, eu quando comecei na internet, nunca pensei que eu chegaria perto de 10 mil, de 5 mil inscritos De 20, 30, 40, e hoje nós estamos chegando a 50 mil E como qualquer pessoa, nós sempre, como qualquer youtuber, nós youtubers sempre queremos mais e mais e mais Mas ao mesmo tempo que a gente quer mais, a gente tem que parar e pensar que são 50 mil pessoas que pararam o momento da vida pra ver algum vídeo meu Ou algum, alguma dessas, desses 50 mil Além de parar pra ver um vídeo, eles toda semana que eu lanço param pra ser a sua vida um pouco pra ver, se divertir um pouco e tal Então eu agradeço de verdade, é muito importante, é muita emoção Chegar a 50 mil inscritos, quando eu estiver chegando a 100 mil inscritos eu vou ficar nu lá no canal Não, não vou, é uma brincadeira Meu namorado quando vê esse vídeo vai odiar essa parte Mas voltando eu quero agradecer mesmo de verdade a todos vocês que se inscreveram no meu canal principal que é o Eu Te Salvo 50 mil pessoas é mais do que a população da minha cidade Então realmente, claro que minha cidade é pequena né Como o meu canal no YouTube também Perto de outros canais nós somos pequenos Mas ao mesmo tempo que nós somos pequenos eu paro pra pensar que são 50 mil pessoas 50 mil pessoas Não é pouca coisa não Se você for parar individualmente pra pensar, né 50 mil pessoas é uma galera muito boa É uma turma muito grande Então eu até não sei como eu consegui chegar a isso Ai gente Não sei você, mas eu odeio verão E o verão é simplesmente ruim porque ele é muito quente Sim, eu sei que verão é quente sempre, então não tem como ser diferente Mas é muito ruim Porque é uma temperatura muito exagerada, é muito ruim pra mim E eu tenho uma pele morena, né Eu sou pardo, mas mesmo sendo assim mais moreno Eu fico muito mal no verão A temperatura me... eu já acordo com dor de cabeça Eu vou dormir com dor de cabeça Ai meu Deus, é muito ruim E além da dor de cabeça, às vezes ainda me dá desmaios Não desmaios de cair duro e desmaiar Mas eu fico quase no estágio de desmaiar É muito ruim mesmo Em 2011 ou 2012, eu não me lembro que ano que foi Eu fiz uma viagem com a minha mãe pro Peru Não é esse Peru que você está pensando É o Peru país, né Peru país, por favor E lá eu passei muito mal Porque lá além de ser muito quente Lá é muito alta, a altitude é muito grande Então lá foi quando eu descobri que realmente eu sou uma pessoa Eu sou uma bichinha pro verão Uma bichinha pro calor É horrível, horrível Mas tudo deu certo E aqui estou eu Para mais um verão da minha vida Estou feliz Olha a minha cara de sorridente A minha cara de sorriso verdadeiro Não tem nada falso aqui Adoro verão Só que não E é isso, o vídeo de hoje fica aqui Falamos aí algumas coisas Não me lembro nem o que eu falei Só sei que eu não estou milionário Isso é triste, muito triste Agora eu vou encher a cara com água Porque eu não bebo E vou lamentar por ter Não ter ganho Eu tenho quase certeza que quando eu for editar esse vídeo Eu vou descobrir que o vídeo está todo desfocado Porque pela primeira vez na minha vida Eu estou trabalhando com foco manual O que é difícil Porque a telinha aqui do lado É desse tamanho assim Sabe, bem pequenininha E aí eu não consigo ver se eu estou realmente focado ou desfocado Mas eu vou descobrir na hora que eu for editar Aí eu vou chorar muito Mas o vídeo vai continuar desfocado E é isso Tchau E não se preocupe Porque isso aqui é uma espinhazinha É um cravinho, tá? Então não dê bola Não estou com um nariz de palhaço não Só parece Mas voltando ao assunto Não esqueça de compartilhar De dar like E de comentar nesse vídeo Tchau